Olá pessoal, o Adriano aqui da Loto Mais Fácil para fazermos o nosso martingale simulado aqui bem rapidinho. Estou trazado com as gravações hoje, mas vamos colocar lá o resultado que veio. Veio uma sequência grande a partir da dezena 16 ali, de 9 números. Resultado bem atípico, a Loto Fácil tem vindo atípica mesmo e vamos seguir. Fizemos oito pontos, vamos repetir essa combinação para o próximo concurso, vai ser o 11º ciclo no dia 26 do 11, 26 já em praticamente um mês para o Natal, misericórdia. Em vez de 233 jogos vamos fazer 466 com custo de 932 reais. Aqui um total gasto de R$ 1.910 é um valor pesado, não vou mentir, R$ 1.900 é mais do que o salário da maioria dos brasileiros, muita coisa aqui. Mas uma progressão econômica totalmente diferente do que tem aqui já na simulação com o triplo de jogos. Olha só, em apenas 11 concursos um total gasto de 531 mil reais, fora da realidade. Enquanto aqui R$ 1.900. R$ 1.910 é um valor alto, é, para jogar sozinho. Mas se você chamar alguns colegas e montarem a estratégia fica mais barato para fazerem juntos, né? Então vale a pena conseguir continuar fazer um grupo aqui para jogar. Lembrando assim pessoal, nos bolões eu não faço bolão martingale, né? Porque bolão foco nos 15 pontos. Para fazer um grupo tem que ser com pessoas que entendam a jornada, que fazem sim, que faz sentido para elas. Seguimos uma estratégia de jogo até pontuar. E tem que juntar mais dinheiro, né? Para ficar bacana tem que juntar dinheiro suficiente para fazer uns 15, talvez um pouco mais de concursos no martingale, né? E entender estratégia. Entender estratégia dá para ir além. Caso contrário, o bolão não é a mesma coisa que martingale. São estratégias diferentes, tá? Focos diferentes. Vou copiar aqui o resultado, jogar na outra combinação. Fizemos 8 pontos também, um jogo fora de curva, tá certo. Vou pegar aqui, vamos para o dia 3, dia 26 do 11, 2018, fazer duas apostas, R$ 4,00. Aqui a gente apontou recentemente, né? Para o concurso 1741. Para hoje eu vou pegar uma aposta daqui, ó, da nossa planilha de análise, análise, feita já. 7 pares, 8 ímpares, 9, aqui. Essa primeira é uma boa combinação e com potencial. Tá ok? Então é isso. Seguimos em frente. E fala se você tem jogado ou não tem jogado. Como é que você tem feito com martingale? Martingale, pessoal. Eu deveria ter falado isso no começo do vídeo. Mas olha só, para quem não conhece, para quem não sabe, não entende a nossa metodologia, eles sempre vão falar assim, ó, ó, meu Deus, martingale, cuidado, não repita seu jogo, não sei o quê. Só que isso são pessoas que não estudaram, não conhecem a nossa metodologia. Não tem um, olha só o nosso e-book aí publicado gratuitamente, com quase 30 páginas de puro conteúdo, né? Gente que fala mal, que não entende, é justamente porque ela não teve a visão e não estudou o suficiente para saber. As chances de perder esse dinheiro são e me quem não perde dinheiro jogando, buscando os 15 pontos. Agora veja a quantidade de acertadores de 11, 12 e 13 que possui. O que é mais fácil? Você está mais perto de fazer 11, 12 e 13 ou mais perto de fazer os 15 que é pouquíssimo as pessoas que fazem, né? Então é isso, é só um raciocínio lógico. E lembrando que aqui tem uma metodologia aplicada na prática e que funciona e que eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo é histórico. Tá bom? Um abraço, joga com responsabilidade, nunca joga o dinheiro que não tem, jogos que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidade. Até mais, tchau!